Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, gêmeos e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, barrar rejeitar as reti após descobrir que ela é sua mãe na terceira temporada da série Turca Minha Vida. A série Turca Minha Vida terminou, mas como já disse pra vocês, aqui no canal vou trazer alguns fatos que acontecem nas outras temporadas. Esses capítulos são os mais esperados e a emissora Band decidiu que não iria exibir. Vai saber, né? Já mostramos pra vocês como a barrada descobre a verdade. Se você ainda não viu, basta você clicar aqui nos cards. Hoje, você vai ver como será o momento em que a barrar rejeitará as reti após descobrir que ela é sua mãe. Após toda a verdade ser revelada na frente de todos, as reti ficará muito abalada e acabará não suportando a pressão da revelação e desmaiará. Em seguida, a mulher fica desesperada por não conseguir acreditar que Fisun foi capaz de fazer isso com ela. Junto com a Tess, barrar chora desesperadamente. No dia seguinte, Mermete e as reti vão até a casa de Ates, onde Barra está e dizem que querem falar com ela. E chorando, a jovem os rejeita, deixando ainda mais as reti triste. Não aguentando a rejeição, Mermete obriga Barra a ir para a mansão, fato que irrita muito a mocinha. Mermete. 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 Mermete.